É normal, como problema ecológico que existe em todo o mundo, mesmo em Moscou, isso é normal e aqui nestas casas, as casas de dois lados do nosso ônibus, elas tem não só uma floresta, mas também tudo o necessário para viver, isso mesmo como um centro, tem o centro comercial próprio, elas podem ir para o ginásio próprio, café, restaurante, tudo, isso é como uma cidade dentro de uma cidade.